Tchau, Tchentani. Um amigo meu de São José dos Campos me pediu para falar como é que ele coloca especiarias no extrato de malte líquido da malte essência. Então vamos lá, é uma série de vídeos aí bem curtos falando sobre os extratos de malte líquido da malte essência e suas receitas particulares. Essa foi a terceira cerveja que eu fiz, mas foi a primeira com extrato de malte líquido da malte essência. É uma Red Ale Light com 4 graus de álcool em que você tem duas adições diferenciadas de lúpulo, um no guete logo no início da fervura do extrato e outro faltando 10 minutos, ou seja, 50 minutos de fervura você coloca a Resbrooker para dar uma. E o que eu fiz de diferença nessa Red Ale é um aumento de álcool que você tem a opção que a malte essência te fornece. Um grau de álcool em 10 litros você basta adicionar 210 gramas de açúcar refinado. Então o que eu fiz? Dividi a receita em duas, 5 litros eu fiz com 4 graus de álcool, que é a original, e outros 5 litros eu adicionei na fervura 420 gramas de açúcar refinado. E aí me deu uma cerveja de 4 mais 4, 8 graus de álcool. Muita gente condena dizendo que a cerveja fica muito rala, com muito açúcar, e eu forneci para mais de uma pessoa degustar essa cerveja, e perguntei se percebiam a diferença de álcool e de corpo, ou seja, se a cerveja aparentava estar rala. E claro, notaram a diferença de álcool, 8 graus muito mais forte, sem dúvida alguma, mas não teve diferença de corpo da cerveja. Então eu acho que é uma boa opção se você quiser fazer uma Red Ale diferente, com graduação alcoólica diferente também.